Maria, que loucura, Maria! É final de Copa do Mundo, Maria! Todo jogo é final! O Neymar fez e os caras tiraram o militão na olhada! Meu Deus! Muito sofrimento no último minuto, mas deu certo. Graças a Deus! Obrigada, São Luque! Você fica falando São Luque não é São Luque não! O Neymar é crack, deixa ele quieto! Deixa São Luque pra lá! Matou de novo! Vai dar ruim! Para de falar que vai dar ruim! Trem goreiro! Estamos fora! Acabou pro Brasil! Tirou o militão, que tirou todas as bolas e deixou eles empatar! Ele só tinha 15 minutos pra segurar! Abriu as pernas! Tambada de mole! É! Essa croácia também é o diabo! Toca demais e marca! Querendo só pros pentes! Futebol é isso mesmo! O trem e o goleiro é descada! Qual o croce! Não é desse jeito! Futebol no Brasil acabou! Não tem mais não! Tem! Agora não tem mais não! Agora é só 2026! Hahaha! Eu que não vou torcer mais pra essa seleçãozinha de merda não! É lógico que você não vai torcer mais! Porque sua boca é suja! Então é o seguinte! Mas é só que eu falei pra você! Vai torcer em 2026! Torcei pra Argentina agora! Tirar a França! É isso que eu vou torcer! Tirar a França! Tirar Portugal! Eu quero a Argentina agora! Primeiro! Você falou que não ia torcer mais! Agora já quer torcer! Vai torcer pra Argentina! Mas você tá me copiando! Foi eu que falei que ia torcer pra Argentina primeiro! Se o Brasil não passasse! Eu tava sentindo isso desde o início! Desde o início eu tava sentindo isso! Cambada de ruim! E o Tite se é covardou! Foi pro vestuário! Não quis nem saber! Como se diz! Não depende de mim! E foi embora! Covardão! Ainda bem que não vai ser mais técnico! É vestuário não! É vestiário! E o Tite foi pro vestiário! Porque ele tá triste! Porque ele queria ganhar! Todo jeito ele já ia! É a última vez dele na seleção! Ele não queria mais isso! Agora o Neymar tá triste! Porque o Neymar tá acabando a época dele e ele não ganhou! Como se fala!